Suave de boas? Nesse vídeo que a gente vai fazer é criar a nossa linha horizontal ali que a gente tem dentro do nosso carrossel. Então eu quero criar apenas a parte preta pra ver se a gente consegue fazer pra na sequência a gente tem que fazer a extremidade do lado direito e a extremidade do lado esquerdo aqueles três pontinhos. Top? Então partiu, vamos ver se vai dar certo esse rolê. Vamos ver o que vai dar. Então aqui ó, a gente tem que só criar um traço, beleza? Eu quero criar um traço maroto, grossão, daqui ó, até aqui mais ou menos, depois com um pontilhadinho, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aí, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero criar dentro do carrossel, né? Um elemento que vai ser um traço. Pô, eu vou tentar criar com before aqui, vamos ver se dá bom. Vou criar com before não, com after, vou criar depois, né? Faz mais sentido. Eu acho que vai dar bom, vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver se vai ser legal. Carrossel, e a gente cria aqui ó, 2 pontos, 2 pontos, after, pra ficar depois. A gente põe o nosso traço. Então o content vai ser aqui vazio, beleza? E pra desenhar o nosso traço, qual que é a altura do nosso traço? Vamos ver lá o nosso layout, ó. Aqui é 5px, é uma parada de 5px. Então a gente coloca aqui ó, um rate, vou já colocar aqui, opa, um rate de 5px. Aí a gente pode colocar aqui também já o background color, que é black, perfeito. E um display block aqui, né? Porque senão não vai aceitar a largura e a altura. Display, 2 pontos, block, ponto e vírgula. Volta lá no navegador, vamos ver se aparece. Apareceu vários nada. E a largura? Vamos colocar aqui a largura chavosa. Width, 100%. Ah, já ficou mais interessante. A gente tem uma parada aqui ó, temos algo. Só que eu não quero que fique como irmão, né? Ele tentou crescer o máximo que podia, dado o tamanho dos elementos irmãos aqui ó. A gente tá colocando no final, né? Eu quero que ele fique também ali como irmão, mas eu vou adicionar aqui um position absolute pra tirar fora do contexto, né? Aí ele vai ficar na tela toda, ó lá, que legal. Aí eu quero alinhar a partir do lado esquerdo aqui, né? Então vou pegar aqui o left, já que é absolute, left, 2.0. Lembrando que já tá respeitando o PowerPoint padrão, porque o PowerPoint position dele é relativo e que é diferente de static, então já vai respeitar. Ó lá, conseguimos fazer o traço legal. Isso que a gente tem que abaixar aqui ó, chegar nesse ponto, né? Sei lá, aí em relação ao topo, cadê aqui o after? Aqui ó, talvez em relação ao topo aí, seja uns 40 px? Não sei, tô chutando, acho que é muito. Opa! Capa, nem acredito. Acho que não, acho que é um pouquinho mais pra cima. Vamos ver aqui, o que dá pra gente fazer, né? Então deixa eu pegar aqui essa section, lá no finalzinho tem um after. Vamos mudar aqui pra ver se o que dá, ó. Vou deixar certinho. Acho que é aqui, né? Ó, na real. 38, certo? Vamos de 38 aí. 38, já era, tá bom. Só que o problema é que pega toda a lateral, né? Eu teria que tirar um pouquinho pra depois ter o pontilhado aqui, né? A gente criava pontilhado. Mas deixa isso pra depois. Se você fosse fazer sem um pontilhado, já tá feito, beleza? Agora sim a gente tem já o layout do nosso carocello. Só falta animar, clicar no botão aqui, animar, clicar no botão aqui, animar. Fazer as motelinhas todas. Mas já tem um carocello, isso que importa. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, como a gente criar esse tracinho aí completo e feliz. Valeu aí, brigadão e bora pro próximo.